Olá meus amigos do canal Palpite do Dia, estamos com problema no canal oficial novamente, então não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Vamos para os palpites desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, vamos ter nesta quinta 11 palpites com probabilidade de gols e 2 opções de aposta média por jogo. Se você não é inscrito, clique no botão lá do abaixo para se inscrever, postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites e deixe seu like. E vamos para os palpites. Jogo 1, mais de um gol e meio, ou fora empate anula, probabilidade 2x1 fora. Vamos para o jogo 2, mais de um gol e meio, ou casa com empate, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 3, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 4, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 4, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 6, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 8, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x1 casa. Vamos para o jogo 9, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 3x0 casa. Vamos para o jogo 9, mais de um gol e meio, ou casa, probabilidade 2x0 casa. Vamos para o jogo 10, mais de um gol e meio, ou mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam, probabilidade 3x1 casa. 2 a 1 casa, fiquem agora com os bilhetes prontos Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e tenha sempre os melhores palpites assim que os vídeos forem postados Compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e não esqueçam de deixar seu like Obrigado amigos, sorte para nós Obrigado